Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado da Klabin, KLBN11, eu opero pela Unity, maior volume, maior representatividade, a empresa opera com papel e celulose, bem diversificada, aproximadamente 30%, como vocês vão ver, daqui a pouco 30%, 35% celulose, o resto é papel, cartão, embalagem, craft line, por aí vai. O resultado claramente positivo, diferente do último resultado que a gente teve, que não foi tão trivial de avaliar, a continuidade da tese com melhoria operacional, então assim, a operação continua muito sólida, com um longo prazo brilhante. Para quem é novo no papel, acho que vale a pena assistir as anteriores, especialmente o primeiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo, como sempre, na descrição. Isso porque o primeiro trimestre de 2020 eu faço uma entrada um pouco melhor de como é que está com essa situação do Covid, inclusive com as medidas adotadas pela empresa, o que ajuda você a entender isso daqui, eu quero fazer justamente menor, para não pesar demais ver o primeiro trimestre e depois ver esse vídeo aqui, ou na ordem que você quiser. Então eu não vou me alongar muito para não ficar repetitivo, porque o que a gente vê aqui é uma confirmação de tese com clara melhoria no resultado. Então assim, é basicamente só acompanhar e ver, se materializar a tese de investimento e o investimento acabar maturando aí para a gente poder justamente aferir lucro com isso. A tese é basicamente em dois pontos ali, manutenção de qualidade operacional, a gente vê aqui inclusive uma melhoria, não só manutenção, e investimento agressivo, a Puma 2, para fazer craft liner, possivelmente a segunda máquina, cartão ou craft liner, a princípio craft liner. E isso daí tudo voltado à mudança na tendência de consumo de embalagem em plástico de uso único para a embalagem sustentável. A gente viu inclusive recentemente, antigamente eu citei a Carlsberg, recentemente a gente viu, só a título de curiosidade para ver como está o andamento, a June Walker com uma embalagem de papel para whisky, quando você vê que o whisky está querendo fazer embalagem de papel, a coisa de fato está indo naquela direção, obviamente ainda é muito exploratório da ideia, mas de qualquer forma não deixa de ser uma tendência, se materializando aos poucos, como razões do porquê da tese de pontos, que a gente tem que observar um pouquinho mais, que não são propriamente a tese, que eu sempre coloco aqui no caso da Klabin, a gente vê ali a empresa, a diretoria da empresa com ambição, então assim, claramente o projeto da Puma 2 é um projeto que envolve ambição, uma visão de longo prazo e um alinhamento com a tendência de consumo, justamente alinhado com isso que eu acabei de falar da June Walker, de fazer embalagem de whisky de papel, a gente viu a Carlsberg de cervejaria, sim, eu sei que falando assim, passa a ideia de que eu sou um alcoólatra, mas não é, que eu acho bem interessante quando chega nesse nível de empresas que poderiam muito bem fazer de vidro, estão aí nessa tendência de mudança também, acho que é um bom indicativo. O baixo custo de carregamento da dívida, o que favorece esse tipo de investimento longo prazo gigantesco, é o caso das duas máquinas, cada máquina ali 24 meses de produção, até conseguir de fato efetivar e começar a produzir, então assim, é um investimento que exige uma visão de longo prazo e ajuda muito a ter esse custo de carregamento de endividamento baixo, uma vez que a intenção de investimento é muito grande, a gente vai comentar isso mais pro final, o quanto eles ainda têm expectativa de investimento pra 2020, de CAPEX, de Capital Expanditure, e o choque exógeno, negativo, que a gente vê que tá afetando pouquíssimo aqui, a operação da Clabinho, que é super positiva, ela acaba virando uma operação meio blindada a isso, no mundo e no Brasil, a gente vai começar a ver cada vez mais uma tendência mais forte ainda por causa desse choque que a gente teve da Covid, mostrando ali o quanto a gente consome de embalagem de plástico único, a gente tá tendo agora, neste momento, um drive up, um aumento considerável de uso de embalagem plástica, uma vez que a gente tá cada vez menos no food service, que tem um uso menor pra isso, restaurante, bar e etc, e cada vez mais na entrega de casa, cada entrega dessa vem com uma cacetada de embalagenzinha, então a gente tá vendo que de fato aquilo ali é algo que a gente tem que observar, o que dá mais um drive nessa direção do que a Clabinho tá fazendo com o maquinário, a Puma 2, as duas máquinas da Puma 2, o ganho de market share é algo que vai ser interessante, ainda mais no mercado crescente, que é esse de embalagem biodegradável, que é um mercado que ainda é muito dominado de embalagens em geral, a pura, embalagem de uso único plástico, e o câmbio positivo, uma vez que a empresa opera bastante com exportação, é super positivo pra gente, torna o produto mais competitivo, como se não bastasse o custo baixo, é o custo caixa baixo da celulose, que a gente costuma citar como menção honrosa no final de cada vídeo da Clabinho, tá? Do Diligence, só pra gente mostrar ali a qualidade da operação, receita líquida com crescimento de 14%, tá bem agressivo, especialmente nesse momento, ou a distribuição da receita ali é algo que vale a pena, a gente dá uma olhadinha, só pra ter uma noção de como é que tá aquele balanceamento, só pra garantir que tá tudo dentro dos conformes, celulose com 34%, cartões que sobe a frente de embalagem com 26%, embalagem com 25%, Craftliner 11% e outros 3%, então tudo alinhado basicamente como a gente tava, alguma variação mínima ali. O EBITDA ajustado tem um crescimento muito agressivo, de 39% year on year, versus o mesmo período do ano passado, e mesmo assim, versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2020, 30%, então um crescimento realmente muito agressivo, a margem vai a 45% versus 37% no segundo trimestre de 2019, o mesmo período do ano passado, e 40% do primeiro trimestre de 2020, então a operação com uma pujança muito forte, eu sei que eu tô usando pujança em vários vídeos dessa semana, mas é que de fato é a forma de explicar mais clara desse tipo de operação. A gente vê ali nessa abertura do EBITDA o prejuízo de 383 milhões, o que não preocupa porque é causado em grande parte, em grande parte não, é causado por isso, por um efeito não caixa de 1,2 bilhões, o que é referente ali a swap, e variação cambial da dívida, que é passada para o balanço através da DRE, como eu já expliquei algumas vezes, e isso daí acaba gerando ali um efeito negativo no lucro líquido, que acaba virando um prejuízo, que é não caixa, não é propriamente problemático, então assim, tá aí aparecendo aí na receita de despesa financeira, então dá para ver ali claramente o que é cada coisa, o resultado então muito positivo, e tira a necessidade de esmiuçar ponto a ponto cada pedaço da operação novamente, a gente já sabe para onde é que ela está indo, tem uma noção boa ali de como é que está o andamento da operação, não tem por que ficar ponto a ponto, toda santa vez que a gente for analisar, quem quiser mais informação, tem vários vídeos aqui embaixo, onde a gente esmiuça outros pedaços mais a fundo, inclusive Puma 2, o Black Swan com relação a Sugemari, por aí vai, a alavancagem é alinhada, afetada ali pelo câmbio, de qualquer forma, 3,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA em dólar, 4,4 em BR, a gente vê que tem uma redução pequena, uma leve redução, não preocupa, o caixa cobre com folga, nesse momento até 2025, eles fizeram ali um movimento de level management, que acabou alongando, aumentando esse caixa, de forma que o que cobria no período passado até 2023, agora cobra até 2025 com caixa, então super tranquilo, leve management muito bem feito, além desse aumento de caixa versus alongamento da dívida, a gente tem um custo médio que vem caindo consistentemente, em parte por causa da redução de juros no mundo, a gente vê que em real fica em 3,61%, em dólar 4,56% versus no período passado 5,3% e 5% respectivamente, então uma redução considerável do custo dessa dívida, o que é ótimo para a operação como essa, que a gente precisa de um carregamento de dívida por mais tempo, o duration aumenta marginalmente de 114% para 113%, porém no período passado tinha aumentado de 96% para 113%, então é um duration que vem aumentando, e agora se mantém em nível mais alto, e como eu sempre gosto de comentar, a dívida de curto prazo mais atrelada ao real, e a dívida de longo prazo mais atrelada ao dólar, o que ajuda a gente, especialmente que com a vacina, o mercado ficando mais calmo, com o controle de Covid, volta a operação de países em geral, redução de lockdown pelo mundo, a gente deve ver o dólar perder força, que é onde o dinheiro vai para se esconder de períodos mais turbulentos, e aí a gente deve ver justamente lá por 2023, que é o momento que a gente tem que, teria que começar a cobrir essa dívida em dólar, justamente é um dólar menor, nesse momento favorece a gente, que a receita seja mais atrelada ao dólar, a dívida seja mais atrelada ao real, então acaba sendo super positivo, eu venho comentando isso, período a período, trimestre a trimestre, fluxo de caixa livre, que é muito importante, eu não retiro para uma a dois, mesmo com esse gasto considerável que a gente teve nesse período, porque não tem muito como parar, até aquela máquina estar pronta, sem a perda de sunk cost, se não é que você conseguisse recuperar, na metade do caminho, o que você gastou ali, se de fato já gastou, e tem ali um projeto, que até ser terminado, não tem retorno, então não vejo por que tirar aquilo ali, do fluxo de caixa livre, de qualquer forma a gente tem aí, 461 milhões de fluxo de caixa positivo, muito ajudado ali pela redução, na necessidade de capital de giro, de 578 milhões, então dessa vez, no direcionamento inverso, do que no trimestre passado, onde foi sugado mais a necessidade de capital de giro, por causa do não desconto de duplicadas, então basicamente, só para a gente ter um entendimento, de como é que está funcionando, eu acho ótimo, o não pagamento de dividendos nesse período, repito isso consistentemente, eu troco sem pensar, o ganho de curto prazo, pela tranquilidade de longo, especialmente numa operação, que faz investimentos desse tamanho, o desencaixe previsto, para a Puma 2, de capex esse ano, acaba sendo alterado ali, de 3.83 bi, que era o esperado no período passado, para 3.5 bi, nada problemático, só a empresa reajustando ali, como é que eles estão gastando a grana, para investimento, com um projeto desse tamanho, não vejo como problemática, só é interessante a gente ter, simplesmente isso, novamente menção honrosa, mais uma vez, ao custo caixa de celulose, que se mantém em níveis muito, muito baixos, uma variação marginal, positiva ali, na direção de redução de custo, nesse período, é bom, a questão mesmo, é de manter baixo, esse custo caixa, a Puma 2, sem grandes, evoluções no projeto, como a gente vê na tela, 45% concluída, no período passado, 31% concluído, então assim, uma evolução bem palpável, da construção dessa máquina, e super positiva, não vejo a hora de começar a operar, estamos chegando perto da metade, desse processo, isso é super interessante, justamente esse é o projeto, que a gente tem para o papel, a minha posição, está aqui do lado, é uma posição que eu tenho, há algum tempo, aproveitei para aumentar ali, no meio do ano passado, acho que é um ótimo investimento, para o longo prazo, se beneficia pelo câmbio, uma vez que é uma exportadora, então isso é super positivo, o resultado claramente melhorando, então o Covid afetando muito pouco a operação, e mesmo quando afeta, a empresa está passando por cima, e tratorando tudo, nem a construção da Puma 2, acabou sendo muito afetada por isso, eu acho que é uma diversificação importante na carteira, não pelo fato de commodity, mas pelo fato de a gente estar, entrando ali no ramo, de embalagem, a hora que saírem as máquinas, vai ser uma produção violenta de craftliner, e possivelmente papel cartão, ou mesmo mais craftliner ainda, numa direção de embalagem biodegradável, super positivo, e eu vejo essa empresa, como possível foco da carteira, ou um dos possíveis focos da carteira, do portfólio, por os próximos anos, justamente tomando o lugar de outras operações, nesse caso agora, a maior posição em carteira Minerva, eu acho que com o tempo, essa operação aqui, vai começar a ganhar mais e mais relevância, possivelmente se tornando o foco, da carteira nos próximos períodos, então dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só entrar lá, falar comigo, mandar direct message, para mim não tem nenhum problema, sempre respondo, e vale lembrar, que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe, até a próxima análise.